El Tijolinho El Tijolito 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 El Tijolito 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 Valeu, todo mundo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sei que te espera Mais um pouquinho Meu amor E meu carinho A você vou dar Sem me arrepender E porém Mas encontrei você Que é sincera E agora Já não quero mais Essa louca de perna Por você Você é meu amorzinho Você é meu amorzão Você é meu amorzão Você é o que sorriu Que faltava na minha construção Mas você é meu amorzinho Você é meu amorzão Você é meu amorzão Você é meu amorzão Que faltava na minha construção É verdade É verdade É verdade Eu quero mais Eu vou mais Amei Você é meu amorzão Eu queria mais Eu quero mais Eu vou mais Eu vou mais Você é meu amorzinho, você é meu amorzão Você é o seu caminho, eu tava na minha dança de céu Mas você é meu amorzinho, você é meu amorzão Você é o seu caminho, você tava na minha construção É verdade, é verdade, é verdade É verdade, é verdade, é verdade É verdade, é verdade, é verdade Valeu, é quatro